E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou fazer aqui uma comparaçãozinha rápida desses dois Ultimate Ultimate Tricks lançado aí pela Bandai da série do BNR Supremacia Alienígena. Bom, aqui a gente tem a versão básica dele e a versão disco, tá? Vamos fazer aqui uma comparaçãozinha rápida. Bom, eu já fiz o review desses dois Omnitrix aqui no canal, dá uma passada aí, porque eu já fiz o review dos dois. Bom galera, cada um aí tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Bom, logo de cara aqui a gente já pode ver o tamanho, né? O Omnitrix disco é um pouquinho maior aí que o Omnitrix básico, né? Bom, isso aí varia acho que de gosto de cada um, tá? Por ser grande ou ser pequeno. Eu prefiro ele desse tamanho aqui, grandão mesmo, né? Bom, outro ponto positivo que tem nesse e não tem nesse é o disco. O disco aqui, ó... Pera aí... O disco, ele gira a 360 graus. Já o do, deixa eu ver se ligado, é já o daqui, ó, o do básico, ele não gira completamente, ó. Você gira, aqui ó, ele travou. Aí quando você solta ele volta. Ó, ó, vou soltar devagarzinho ele, ó. Ele volta. Ele, o disco dele não gira completamente. É, outro ponto da hora também aqui nesse daqui é o fato de você conseguir apertar também, ó. E conseguir levantar, né? E esse daqui não faz essa função. Esse aqui, galera, ele é bem basicão mesmo, né? Só que o da hora dele é o fato dele ter uns... Esses brilhos, assim, ó. Essas luzes. Cara, aqui ele fica muito lindo esse Omnitrix. É um Omnitrix básico aí, mas sem dúvida é muito da hora. É... Não tenho nada a reclamar desse Omnitrix aqui, né? Só que se ele tivesse alguns pontinhos a mais, né? Tipo, igual a esse. Tenho certeza aí que seria bem mais da hora, né? Bom, aqui atrás... Só que também a diferença é que esse aqui, ó. Tem essas duas... Tipo, essas duas abraçadeiras aqui, ó. Pra encaixar no braço aqui, ó. E o Omnitrix disco não tem, tá? Você encaixa ele direto no... Pelo velcro aqui, né? Pelo tecido. Bom, é... Outro detalhe da hora aqui, né? Que esse Omnitrix aqui, né? Ele é igual àquela série de bonecos do BNES translúcido, né? Só que aqui pro Omnitrix. Esse Omnitrix aqui, ele é translúcido, né? Dá pra ver aqui, ó. Ó o meu dedo passando aqui, ó. Dá pra ver meu dedo atrás, né? E o Omnitrix disco, ele não é translúcido, né? Também aí, varia de uso... Varia do gosto de cada um também. Por preferir ele normalzão assim, né? Ou ele translúcido. Que a Bandai aí tem muito costume, né? De lançar vários bonecos aí. Vários brinquedos da linha do BNES. Na sua versão translúcida, né? Bom, galera. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui com ele ligado. Outra coisa que eu percebi... É que esse aqui, ele mantém a luz acesa, né? E esse daqui é... É coisinha rápida, de segundos, ó. Vamos ligar ele? Ó, só de ligar, ó. Só dá... A luz só dá um pisco, pessoal. Aí, ó. É só um piscozinho... Um pisco rápido, né? Opa. Já esse daqui, ó. É um brilho constante que ele fica. Deixa eu colocar... Não, já tá no modo certo. Ele já fica aceso, né? Ele fica brilhando. Só que também tem uma coisa, né, galera? É quando você coloca o disco aqui dentro O disco fica brilhando aí Com... O Omnitrix, ele fica piscando aí com a luz Com o disco em cima, né? Então tem isso aí também, né? Bom, a gente também pode ver Que o tamanho aqui do disco também É proporcional ao tamanho do relógio, né? Vocês podem ver aqui o disco, ó A diferença de tamanho Tipo, cabe aqui dentro, ó O disco do Ultimatrix disco Com o... Ultimatrix... Com o Ultimatrix básico E o Ultimatrix na versão do disco Bom, galera Vou dar um 360 aqui neles Pra vocês verem aí As diferenças que ele tem, tá? E aqui nos comentários Vocês deixem aí As opiniões de vocês aí Qual que vocês gostaram mais Do Ultimate, Ultimatrix básico Ou do Ultimate, Ultimatrix Na versão disco, certo? Então bora lá fazer aqui Um 360, rapidão Música 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 Tchau, tchau. Bom, galera, eu coloquei aqui os dois Homemetrics no meu braço aqui, pra vocês verem aí a diferença também, como ele fica no pulso. Bom, então tá aqui o Ultimatrix Disco, bem grandão ele, né? E o Ultimatrix Básico. Aqui, ó. Tanto aí é o bracelete também, aqui é o velcro. Bom, então como eu disse aí, né? Varia do gosto de cada um. Bom, galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e também comente aí qual desses dois Ultimatrix aqui que vocês mais gostam, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.